Fala galera, beleza? THBronx aqui na área com mais um vídeo de Pokémon Remake. E galera, esse vídeo aqui é para falar sobre a compra de VIP. E infelizmente, eu ainda não consegui comprar, na verdade, fazer o teste, para ver como funciona. Aqui, para mim, ainda não deu certo. Eu vi que tem um outro método aqui, que você põe o seu telefone, ele pede um telefone e você pode escolher o país. Mas eu escolho o Japão, coloco o meu telefone, já coloquei o telefone da minha esposa e não aceita. Fala que o número é inválido e não dá certo. Mas eu vou mostrar o processo como é para vocês e aí vocês tentem fazer com o celular de vocês, com o número do Brasil. Eu peguei, por exemplo, um celular qualquer aqui de algum amigo meu, da minha lista de contatos do Brasil, coloquei lá e aceitou. Ele avançou para a próxima tela, pedindo um código, código de confirmação que é enviado por SMS para o aparelho, para o número. Mas aí, como era só um teste, eu não tive como prosseguir. Então, uma outra opção que eu fiz, que eu pensei, era acessar alguns sites que listam números de celular de alguns países, que é um número padrão, que você usa esse número, na onde você quer, por exemplo. Então, eu usaria esse número aqui no jogo e o jogo mandaria, então, SMS para esse número. Aí, eu acesso o site e visualizo lá o SMS recebido com o código. Eu fiz isso com o celular dos Estados Unidos, deu certo, né? Aí, eu avancei aqui no jogo, colocando o celular americano e o código que eu recebi. Porém, depois, ele mostrou um e-mail de alguém aí, que eu nem sei quem é, né? E escreveu alguma coisa relacionada a PayPal. Então, talvez dê certo, só eu realmente que não vou conseguir testar, então vocês testem, beleza? Pra começar, olha, só clicar em qualquer local aqui, né? Que dê a opção pra você te comprar diamantes ou VIP. Então, eu vou clicar nesse vermelho aqui, essa caixa de presente. Aí, aqui na aba de baixo, tem aqui, olha, os valores que você pode comprar pra ser VIP. Eu acho que aqui embaixo é o diamante que você ganha, né? Diariamente. Esse game, parece que o VIP dele é dividido, né? É VIP 3, VIP 4. Então, eu não sei o que funciona, o que você ganha. Mas, digamos que você queira comprar esse daqui. Então, eu vou clicar aqui no 98. E esse símbolo aqui, tá? É, no caso, o valor chinês, yuan. Então, se você quiser saber quanto vale isso em reais, vai lá no Google e digita, por exemplo, 98 yuan to BRL, né? Então, 98 yuan para BRL. E aí, ele vai converter pra você, tá? Então, cliquei, ele vai trazer aqui pra... Aonde aqui, vocês... Aqui, você vai deixar o primeiro mesmo, tá? E vai clicar no botão laranja. Aí, agora, aqui nessa tela, aqui... Você pode procurar aqui, olha, pelo código de área, né? Ou já ir direto aqui no B, olha. Esse daqui é... Então, como eu disse, eu testei aqui, olha, usando o do Japão, né? Mais 81. Selecionei aqui. Coloquei o meu número na parte aqui de baixo e não aceitou. Fala que o número é inválido, não sei por quê. Então, deixa eu voltar, pegar aqui o Brasil. E aqui, vocês, então, podem fazer o teste. Vocês vão colocar o celular de vocês, né? Com o código de área, tudo normal. Então, por exemplo, pra alguém de São Paulo... É o 11, né? Se eu não me engano. 11. O que que tá saindo assim? Meu teclado aqui está... Ah, voltou. 11. Põe um número aí qualquer. E clica no botão azul. Certamente, você será enviado pra uma próxima tela, pedindo pra colocar o número do código que você vai receber no seu aparelho. E daí em diante, eu já não consigo ajudar, né? Então, eu não sei se vai ser possível selecionar sua conta no PayPal, ou ele vai te mandar pro site do PayPal, ou já direto pra colocar o número do seu cartão de crédito. O que vai aparecer. O que eu fiz, né? Como eu disse, como um teste, eu selecionei aqui Estados Unidos. Eu nem lembro mais aonde ele tá aqui. Deixa eu ver se eu seleciono aqui. Não sei onde tá. Mas eu lembro que um desses daqui é Estados Unidos, né? Com o código aqui é 1, tá? Eu não lembro. Eu acho que é esse aqui. Então, eu selecionei Estados Unidos. Coloquei o número que eu vi num site, né? De SMS grátis, que você pode receber. E coloquei o número aqui. Pá, 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 pá. Cliquei no botão azul. Fui pra próxima tela. Aí eu voltei lá no site, aonde eu peguei o número de telefone. E vi que aquele número recebeu o SMS aqui do jogo com código. Então, voltei aqui. Coloquei o código. E avancei. Quando eu avancei, ele já caiu, como eu disse, no e-mail de alguém desconhecido. Apareceu aqui na parte de cima. E só apareceu assim, metade do e-mail. Então, asterisco, asterisco, uma letra, arroba, não sei o que, e-mail. E alguma coisa aqui embaixo com escrito PayPal e pra pessoa colocar a senha. Então, eu não sei se aquele número do site que eu usei, ele já está atrelado a alguma conta do PayPal. Eu não sei o que aconteceu. Eu não achei telefone do Brasil pra eu testar, infelizmente, né? Então, com o do Brasil, eu não consegui achar nenhum número aí que eu pudesse fazer o teste. Então, vamos lá. Colocar aqui, novamente, Brasil. E aí, façam isso. O jogo travou. Eu precisei fechar e reabrir, mas beleza. Então, façam aí essa tentativa. Não sei se vai dar certo. Uma outra possibilidade que eu pensei é assim. Esse Alipay, esse sistema que o jogo usa, né? Ele é utilizado aí na China por quase que todo empreendimento. E aí, existe na China, por exemplo, o Taobao. O Taobao, ele é como se fosse o mercado livre, que é o que a gente conhece do mercado livre no Brasil, é como se fosse o Taobao, o mercado livre da China. Então, você pode comprar várias coisas lá. Eu, inclusive, achei até crédito, pessoas vendendo créditos pra esse jogo aqui. Só que o Taobao, por exemplo, ele não envia pra quase lugar nenhum do mundo, só mesmo pra dentro da China. Eu já comprei nesse Taobao antes, né? Roupa, algumas coisas. Estando aqui no Japão. Como? Precisei usar o serviço de um agente, ou também conhecido como redirecionador. Ou seja, eu acesso um site, nesse site eu coloco lá os produtos que eu quero comprar, os links, pago antes, o site vai lá, então, e compra os produtos pra mim. Os produtos são enviados pra uma casa na China, não sei, o dono do site vai pra um galpão lá na China, e esse site pega e envia pra mim. Ou seja, ele tá fazendo o serviço aí de comprar e me mandar. Eu fazia isso quando eu morava no Brasil e comprava nos Estados Unidos, de lojas que não mandavam direto pro Brasil. Então, era a mesma coisa. Tinha um cara lá nos Estados Unidos, morava lá, eu pagava o produto na loja, mandava entregar na casa dele, ele pegava e mandava depois pro Brasil. Só que a gente paga aí uma comissão, né? Uma taxa pra esses agentes. Então, acaba saindo um pouco mais caro. Mas é uma outra opção, né? Então, eu vou entrar em contato com esse site que eu uso pra comprar lá na China, que eu já usei, né? Duas vezes até nesse ano aqui, e ver se eles conseguem... O que que pode ser feito? Falar, olha, eu quero comprar créditos pra esse jogo, tem como, quanto custaria, etc. Pra saber, e aí eu informo vocês. Esse site que eu uso é confiável. Tem diversos agentes aí, né? Que eu não conheço, não sei se é confiável ou não. Mas aí vai de cada um. Porque, certamente, eu acho que eu vou precisar passar a informação aqui do jogo, meu login e minha senha pro site, pra que ele acesse e faça a compra. Eu não sei como funcionam aí os métodos de pagamento e de recarga nesse jogo aqui. Então, seria uma outra opção, é algo que eu ainda estou vendo. Mas espero que dê certo, então, vocês fazendo dessa maneira, aí, tá? Pra pessoa lá que escreveu, depois eu vou lá pedir pra ela dar mais algumas informações a respeito de como ela conseguiu comprar no Paypal, porque às vezes é algo que eu não sei, que eu não consegui achar aqui, e que até dê pra eu fazer também, né? Aí fica mais fácil, porque eu conseguiria gravar um vídeo mostrando pra vocês. Beleza? Uma última questão, na verdade, rápida. Várias pessoas ainda estão perguntando, como você faz pra pegar aí pedra da evolução tão rápido? Não tem segredo, galera. Acessa aqui, olha, o símbolo da espada, e batalha nesse segundo botão aqui com a Elite Four. Todo dia você pode batalhar três vezes com um desses NPCs, e aí você vai ganhar alguns itens, né? Entre eles, a caixinha aqui, olha, que contém pedras da evolução. Então, você pode ganhar, no máximo, três caixas por aqui, e aí você escolhe a pedra. Eu tenho uma aqui ainda, eu acho. Então, aqui você vem, você pode escolher a pedra, tá? Tem como ganhar de outro modo? Na roleta aqui da direita, essa daqui eu acho que ela não dá da esquerda, tá? Mas a roleta da direita, ela dá aqui, olha, as pedras também, né? Então, você pode girar essas daqui uma vez a cada 12 horas, ou pagar 300 diamantes aí pra rodar mais vezes. Beleza? Outro método. Eu não lembro, mas acredito que você lutando aqui na Champions Road, você também consiga ganhar, lá pro final, né? Os baús que dão pedras. Não lembro, aí precisaria testar. Mas não tem muito segredo não, é só fazer isso daí que você consegue. O jogo travou de novo, então como eu estava dizendo, três pedras por dia já é um tanto bom, acredito, né? Belezinha, então, tomara que dê certo, de verdade, aí que vocês consigam, né? Quem quer colocar VIP aí que dê certo, quem quer comprar diamantes aí, enfim, que funcione, e por favor, deixa aí no comentário dizendo, ó, TH, funcionou, cara. Depois aconteceu, foi pra uma tela pedindo isso, 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 mas deu certo, foi pelo PayPal, tal. Me avisa aí, né? Se puder tirar a print de tela, alguma coisa, coloca lá no Facebook do canal, que aí eu tento de alguma maneira montar no próximo vídeo, colocar os detalhes aí pra galerinha que não conseguiu, ou que talvez fique na dúvida. Então, me fala, por gentileza, deu certo ou não? Tranquilo? Sugestão? Críticas? Comentário? Fica aí à vontade pra comentar nos vídeos, tá? Que depois eu leio. Se gostou do vídeo e quiser deixar o like, pô, brigadão, isso aí é um incentivo pra eu continuar aqui com os gameplays do jogo e dos outros também, né? E no mais, fiquem ligados no canal para mais gameplays, beleza? Abraços e falows! Abraços e falows!